Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um Jô Everton Responde. É a série aqui do canal onde eu respondo a sua dúvida sobre saúde emocional. Então se você tem alguma dúvida sobre ansiedade, medo, depressão, pânico, está passando por alguma situação emocional difícil, deixe nos comentários que no próximo domingo eu vou responder a sua pergunta, porque essa série vai ao ar todo domingo às 20h15. Então se você não me conhece, muito prazer, eu sou o terapeuta emocional Jô Everton Rodrigo, criador do tratamento emocional Método CDA que existe há 12 anos e eu quero te ajudar a ficar bem emocionalmente. Mas para isso, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações assim você não perde nem o vídeo que eu postar por aqui. Combinado? Bom meus amigos, antes de começar eu quero mandar uns abraços aqui. Um abraço para a Daniela do canal Conto Para Você, que falou, você sempre nos ajuda, continue. Um abraço para a Malvina que falou, só de ouvir você já dá uma tranquilidade muito grande. Você é ousado e escolhido por Deus para nos ajudar, continue sim. Um abraço para a Almira Maria que falou, não pare com seus vídeos, pois ele tem me ajudado muito, gratidão. Um abraço para a Lúcia Ribeiro que falou, sem dúvida continua e que Deus abençoe sempre você. E um abraço para Zulema Silveira que falou, ô Jesus, sonho em ficar curado dessa tal ansiedade. Meus amigos, se você acha que essa série te ajuda, comente abaixo do vídeo, continue Joe Everton. Eu preciso da sua ajuda para continuar, eu preciso saber se vocês estão gostando dessa série. Porque o YouTube está notificando menos esse tipo de vídeo informativo, está dando preferência a músicas viralizantes, a conteúdos que não vão mudar a vida das pessoas. Então você pode me ajudar a disseminar esse vídeo, comentando, curtindo, compartilhando. E comente abaixo se você quer que eu continue, tá bom? Vamos para as perguntas então? A primeira é da Francisca Queiroz, um abraço Francisca, que perguntou o seguinte. Joe Everton, não sei mais nem o que falar e pensar sobre ansiedade. Continue com seus vídeos, tem me ajudado, sonho em ser curada, mas é complicado. Olha, minha amiga Francisca, realmente, a cura da ansiedade, ela precisa acontecer gradativamente. A maioria das pessoas ansiosas desistem da cura, desistem de ficar bem, porque o ansioso, ele é apressado. Então ele quer resolver logo. Mas eu costumo dizer para os meus clientes lá no suporte o seguinte, quanto mais pressa de acabar com a ansiedade, mais ansiedade você terá. Então é importante ir passo a passo, gradativamente, gradualmente, e não desistir. Não desiste de ficar curado para a ansiedade. Se você fez um tratamento que não deu certo, procure outro. O importante é você sempre estar evoluindo, tá bom? A pergunta da Zulema Silveira, que falou, ansiedade é doença terrível. Já acordei com crise de pânico. Meu Deus, pior sensação. Realmente, minha amiga Zulema, é uma questão que acontece muito com as pessoas ansiosas. É acordar com crise de ansiedade. Isso acontece bastante. Geralmente, a pessoa acorda com crise de ansiedade, porque vai dormir agitada. A pessoa ansiosa já vai dormir agitada, já vai dormir com medo. Isso faz com que, em algum momento, ela acorde sentindo essas crises de ansiedade. Mas assim, quando a pessoa acorda com crise de ansiedade, ela tende a ficar desesperada. Só que o desespero aumenta ainda mais essa crise. Sempre que você acordar tendo crise de ansiedade, tente acalmar o seu corpo. Mostrar que foi apenas um pesadelo. Não se desesperar. E, de preferência, acalmar antes de dormir. Porque, geralmente, quando você acalma antes de dormir, você não tem as crises. Não acorda com crises, tá bom? A pergunta da Salete Mantovani. Joéberton, eu tenho muita coisa ruim na barriga. Fico muito mal. Para morrer, me ajuda. O que fazer? Olha, Salete, você não comentou se essa coisa ruim que você sente na barriga é relacionada à ansiedade. Pode ser infecção, pode ser alguma restrição alimentar que você tem, algum alimento que você não pode comer. Pode ser muita coisa. Agora, sendo emocional, se já foi constatado que o problema que você sente é emocional, você precisa única e exclusivamente de terapia. Porque não adianta tratar o sintoma da ansiedade em si. É preciso tratar a causa da ansiedade. Tratando a causa, os sintomas desaparecem. Tá certo? A pergunta da Nat BR. Hello, boa noite. Continue sim com esse quadro. Já cheguei dando like. Conteúdo extraordinário e necessário. Também amei. Eu sinto despersonalização todos os dias. Também tenho sentido mais do que antes, mais do que alguns meses e até anos atrás, sensação de morte. Parece que estou morrendo de verdade mesmo. Tenho me sentido cada dia mais cansada por causa de tantos problemas, ansiedade, medos, preocupações, pensamentos negativos. Tem vezes que tenho até quando não quero. Não tenho condições de pagar terapia e eu confesso e só estou de pé e viva ainda porque Deus quem me fortalece. Ele tem sido misericordioso comigo. Eu vou ficar bem de verdade algum dia, se Deus quiser. Deus abençoe o senhor Joe Everton e sua família e a todos do canal também. Um excelente início de semana a todos. Olha, minha amiga Nath, eu entendo que a sua situação não está fácil. Porém, é o seguinte. Você não tem condições de pagar terapia. Eu entendo. Tem pessoas passando por muita dificuldade, muita necessidade no nosso país. Porém, não desista de você mesmo. Você pode começar a perceber na sua rotina quais hábitos e quais atitudes que ativam os gatilhos da sua ansiedade. Você pode também começar a perceber na sua rotina quais hábitos e quais ações que você faz que te fazem mal. Por exemplo, eu sou sedentária, eu me alimento mal, eu trabalho demais, eu descanso de menos, tá? Eu assisto muita coisa ruim, eu pesquiso muito sobre doença. Assim que você detectar esses hábitos e essas atitudes ruins que você está fazendo, você vai começar a mudar esses hábitos, a colocar coisas saudáveis, hábitos saudáveis. Por quê? O que que acontece? Talvez você não esteja trabalhando porque não consegue trabalhar por conta da ansiedade. Quando você começa a mudar esses hábitos, você começa a se sentir melhor. Se sentindo melhor, você pode ter a confiança de buscar um trabalho. Buscando um trabalho, você vai conseguir pagar a terapia. A grande questão nisso tudo é o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não desista de você mesmo. Acredite, eu tenho certeza que você tem força de vontade. Me parece que você já sofre há anos com esse problema. Mas assim, todo mundo tem seu tempo. Se você já tentou um tipo de terapia, um tipo de tratamento, um tipo de ajuda que não deu certo, busque outra. Mas não se pode desistir. Você também pode ficar bem, tá? Então é isso, meus amigos. Se vocês quiserem saber mais sobre o meu tratamento emocional, o método CDA, é só mandar um oi nesse número de WhatsApp que está aparecendo na tela. Que eu vou conversar com você e te direcionar o nosso tratamento. Tem também esse QR Code. Se você está assistindo por um tablet, por outro celular, pela televisão, aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que vai diretamente para o WhatsApp. Tem também o link aqui na tela e na descrição do vídeo. Você clica no link e vai diretamente para o WhatsApp. Lá eu vou conversar com você e te mostrar como funciona o método CDA. Um tratamento que existe há 12 anos e vem transformando vidas todos os dias. Graças a Deus, transformando vidas, ajudando pessoas que estão sofrendo emocionalmente. Você pode ser o próximo. Eu mesmo faço o acompanhamento, mas as vagas são limitadas. Então chame agora no WhatsApp para saber mais sobre o método CDA. Por hoje é isso, meus amigos. Deixe seu comentário com a sua dúvida para que eu possa responder no próximo Joe Everton Responde. Comente se você gostou. Compartilhe com seus amigos. Se quiser saber mais sobre como controlar a crise de ansiedade, clique nessa playlist e vai abrir uma série de vídeos te ensinando a controlar crise de ansiedade passo a passo. Um forte abraço, Joe Everton Rodrigo. Não perca os vídeos da semana aqui. Então se inscreva. Nunca se esqueça o sucesso está na sua mente. Eu te vejo no próximo vídeo. Abraço e até lá. Abraço e até lá.